É o Lido! Bora, bora! É o Lido! É o Lido! É o Lido! É o Lido! Eu sou! É o Lido! O que? O que? O que é isso? A boca está puxando a camisa do rosto, porra! Seja honesto, porra! Vamos, o teste de novo! Amarelo, amarelo! Olha lá o frente, olha lá o frente! Felipe Direto para o time de MDB de Barro Gorda! Vamos, o time direto para o time de Barro Gorda! O empate, o empate! Dalila, verde campo, jogadores! Lavaia e MDB bateu para fora! Dá a rosa aqui, olha! Muito perigosíssimo! Bora, Marcelo! Bora, Marcelo! O empate, Michel! Em a grande oportunidade, o time de Barro Gorda! O time de MDB de Neto! Bateu o fraquinho! Marcos faz a defesa! Michel, vem marcar que tu é mais alto, Marcelo! Vem marcar que você quer! Não está na carreira! Não está na carreira! Vamos lá, Marcelo! Vem marcar que você nãople! Vem marcar que você nãople! Margaria e o cara de ganho! Caralho! Marcar que eu te trago! Valeu, valeu Valeu Cuidado tia Tacti Fira Pass Tem que te terminar Vai lá, né? Vai quem tá? Põe comercial, não fica parado não Pontos dos impostos Estão nesse, porra Onde está na casa? Aqui salsa Pessoal, vamos respeitar o atleta aí, vamos empurrar o jogador com gentileza, pessoal. Nós vamos empurrar o atleta aí, é um jogo de campeonato. Está empurrando! Vamos empurrar o atleta aí, vamos empurrar o atleta aí, vamos empurrar o atleta aí. Vamos empurrar o atleta aí, vamos empurrar o atleta aí, vamos empurrar o atleta aí. Olha lá, grudaram espaço na hora! Olha o espaço, olha lá, cara! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Cuidado, já acabou, tem! Vamos empurrar o atleta aí, vamos empurrar o atleta aí. Agora, mais dois! Atenção, abenço. Ah, que está partida! Atenção, abenço. Atenção da polícia, a corremissão da Polícia Militê, que barra do corda. Atenção, quem é sábado, quem tem outro lado aí, quem é sábado? Marcos Otônio, para o lance. Agora, o tipo de fio, que vai para a cobrança. Atenção da Polícia Militê, que vai para a cobrança, a corremissão da Polícia Militê, que vai para o cousinе de São Paulo Paes. Atenção da Polícia Militê, que vai para a cobrança. icar com o nome de oひolo Militê e Guiminápolis. Atenção da Polícia Militê, que vai para a cobrança com o nome de Galicia Militê e Guiminápolis. R sozinhos da Polícia Militê...